Caraca! Dinheiro, hein? Nosso brinquedão acabou de chegar e agora a gente vai lá comprar uns eletrônicos. Obrigado! Fala galera, eu sou o Thiago Vonseca. E está começando mais um vídeo. Acabamos de sair do nosso olasão. Ficou o carro? Não, está com você. Estou eu e a Natália. Porque o que a gente vai fazer agora, Natália? Você sempre começa o vídeo perguntando as coisas. Porque eu quero que você participa. Mas eu posso não fazer. Para onde estamos indo? Mas se quiser eu posso não fazer mais isso. Aí o vídeo fica inteiro só meu. E você vai ser uma mera um peso de papel no vídeo. O que nós vamos fazer? Para onde estamos indo? Ah, eu não sei. Você vai querer comprar tudo aqui da sua lista? É, eu tenho uma listinha. E nessa lista inclui um iPhone novo. Um iPhone XS. Eu tenho um iPhone X, eu vou comprar um iPhone XS novo. A diferença? Do que? Do iPhone XS. Não sei, eu só sei que eu quero um novo. Não, mas o pessoal do canal do Caminão. O pessoal do Caminão. Quero saber. Vamos ver. Quero comprar um novo. Olha aí, aquela caixinha da JBL que tem muita gente que quer. Ó, 99 dólares. Da hora, hein, Natália? Vamos comprar. Vamos lá, aqui ó. Aqui o nosso bichão. Aqui ó. O iPhone. iPhone XS. Esse aqui ó. Só que ele está no bagulho da Varsom. Ele não está no stand dele. Tem que estar no stand da Varsom. Oi? Bonito, né? E sem contar também que eu quero comprar não só o iPhone. Eu quero comprar o que mais? Esse é o da Samsung? Não. Esse é o Apple Watch Série 4. Esse aqui é um, né? Deixa eu ver o tamanho do seu. Ah, o seu é bem maior. O seu é pequenininho. Fica bonitinho esse. Não fica? É, eu acho que fica. Se você não tem iPhone, então não dá pra você comprar um desses. Mano, pra quem não sabe, a Best Buy é uma loja de eletrônico. Tem um monte de coisa, ó. Tem notebook, tá vendo? Tudo quanto é tipo de notebook. Tudo quanto é preço de notebook. Ó, esse aqui é notebook só da Microsoft, ó. Muito louco. Esse notebook é um notebook touchscreen. A Nath tem um exatamente igual a esse aqui. Não, esse aqui. Esse aqui, né? O seu, né? A Nath tem um exatamente igual aquele lá. Ó, aqui ó. Aqui é o bagulho da Apple, ó. Agora sim os bagulho vai estar certo aqui. Vamos ver quanto que vai estar custando. Eu vou querer esse aqui, ó. iPhone XS. Porque esse aqui é de 64GB. Eu não quero 64GB. Eu quero com 264GB. Ó, tem mais aí? iPhone X. 64GB. Não, você quer o XS. Esse é o X. Então, esse é o XS. Então, o que você tá procurando? Aqui não tem preço. Ah, tá sem preço. Você não acha melhor comprar esses bagulho na Apple mesmo? Por quê? Porque se eu vou comprar bagulho da Apple, é melhor ser na Apple, né? Amor, não tem diferença. Claro que tem. Por que que a Best Buy vai vender o bagulho mais barato que a Apple? Se é a Apple que fabrica. Não tem loja. Então eu vou comprar aqui só a minha lente. A minha câmera nova. Você vai achar a loja hoje? Eu garanto isso. Ela tá aqui. Ah, tem aqui. Eu vim aqui nesse lugar porque tem uma loja da Apple do lado. Ah, a Natália tem uma declaração a fazer. Fala, Natália. Nossa, enfiou a lente na minha boca. Não, eu tô falando que se você for escolher um lugar pra morar pra você falar inglês, Orlando não é um lugar que é muito brasileiro. E aí, do nada, você tá pegando você falando português. Tipo, o cara tá aqui mandando áudio. Aí, parece que você tá no Brasil de novo. Você fala, meu, eu quero ouvir inglês. É muito brasileiro, mano. Olha isso aqui. Isso aqui é um tablet? Lógico que não, amor. Qual é que é? Não é um tablet. É um tabletzão. Isso aí é pra comer. Não, é um super tablet isso aqui. Amor, é pra colocar Fipó Rio Reco em cima. Olha o tamanho disso aqui, meu. Um tablet em formato de TV. Caraca, que gigante esse tablet. Eu quero ir atrás da minha lente. Cadê minha lente? Pessoal, ó. Eu tô aqui na Best Buy, mas eu já vim. Já mostrei notebook, já mostrei computador, já mostrei preço de celular. Você não viu? Eu vou deixar o link da playlist da última série dos Estados Unidos pra você poder assistir. Tá ligado? Eu gravei todas essas coisas aqui na Best Buy já. Aqui é setor só de câmera, mano. Olha que doideira. Caraca, mano. Olha. Eu vou comprar essa lente aqui, ó. 24 e 70 milímetros, velho. Nossa, mano. Essa lente é muito boa, cara. Essa lente é muito boa, cara. Puta que pariu. Essa lente é muito boa. E eu vou ver se eu consigo encontrar uma 12 milímetros. Essa lente é rara, a 12 milímetros. Ela grava bem aberta assim, parecendo uma GoPro, tá ligado? Se tiver a 12 milímetros, vai ser o canal. Perguntei pra ele se ele tem a 50 milímetros. Não, é 24. 12. Só 12. Aqui tem uns drones. Nossa senhora, que drone é esse? Olha o tamanho desse drone. Olha esses bagulho, cara. Olha. Um mais louco que o outro. Aquele drone. O Mavic, ó. R$699. Esse aqui é bom, né? Esse fone? É. Esse é. Quanto que é esse? É do tamanho da minha, acho que R$200. R$200? É. Não vou poder comprar o relógio. Mas tá bom esse preço. R$200 tá barato. R$380 era um relógio, né? Ele não tem. Do meu tamanho. Então eu vou levar esse. Tá barato. Esse aqui é o mais top que tem. É o Bit Solo 3. R$329. R$229? Da hora. O meu eu paguei quase isso. Só que eu tava em promoção, promoção, promoção. Como era edição de especial de aniversário. Que era R$350. Achei. Não, achei a lente, né? Tá R$2.000 e poucos dólares. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você mostre pras pessoas as coisas legais que você gostaria de comprar no Brasil. E são caras aqui. São caras do Brasil? É. Porque aqui tá barato. É. Vai lá. Tudo seu. Tá, você cuida daqui? Cuida tudo, meu amor. Ninguém vai roubar não. Tá bom. Ahn. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. São caras no Brasil que tá barato. Gente, eu tenho uma coisa pra confessar pra vocês. Acabei de perceber o quanto é difícil gerar conteúdo. Porque eu não tô achando. Eu não tenho a mínima ideia do que que eu mostro pra vocês. Porque eu não sei o preço dessas coisas aí no Brasil. Então, sei lá se tá caro ou se tá barato. Deixa eu falar pro Thiago que eu deixei a desejar. Mozi, percebi uma coisa. O quê? Eu não sei gerar conteúdo. É difícil pra Cacilda. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, você é muito bom. Então, eu tô devolvendo pra você. É, você percebeu, né? Você tem um card de 165? Um card de 165. 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 Ah, ok. Aqui? O próximo? Aqui, ó. Vou comprar um cartão de memória de 64GB, mano. Esse bagulho aqui é muito barato. 64 não. Vou comprar de 164GB. Eu quero comprar um gigante pra mim, tá ligado? Que cabe o planeta lá dentro, mano. Vocês vão ver. Vou comprar um gigante pra mim. Olha aí. Acabei de comprar aqui, ó. Um fone pra Nath. Uma lente. Uma bolsa. Tava precisando, né? Carregando. Uma pulseira, pá. Mas aí quando eu chegar lá no hotel eu mostro tudo pra vocês. Não sei se vai ser nesse vídeo. Mas no próximo vídeo eu mostro tudo pra vocês. Todas as coisas que eu comprei. Gente, se eu estiver meio desanimadão é porque a gente passou o dia inteiro hoje. Andando que nem uns retardados na Disney. E aí a gente fica assim, ó. Meio mole, tá ligado? Mano. Largaram um peido aqui. Saíram fora. Eu tô, amor. Nossa, amor. Largaram um peido aqui. Largaram um peido aqui. Gente, quem ainda é brasileiro. Nossa, velho. É peido de brasileiro, velho. Peido de brasileiro. Eu não acredito, mano. Largaram um peidinho maroto. Eu achei que é nosso agora. Largaram um peidinho silencioso. Ah, agora vão levar a culpa de um peido que nem é nosso. Sacanagem. Você vai encher a peido dos outros e depois leva a culpa de um peido que nem é teu. Tá, vamos lá, vai. Eu quero te mostrar o relógio. Vamos lá, vai. Assume o peido e vamos. A gente foi na Best Buy e agora a gente veio num shopping que ficava... Eu já procurei um lugar que ficasse do ladinho de lá, tá ligado? Então, deu três minutos da onde a gente tava agora e agora a gente tá indo pra uma loja da Apple. A gente tá indo agora comprar o iPhone e o Macbook. O que foi? Vai comprar o iPhone só porque quer, porque eu uso o meu celular pra tirar as tampas. Ah, mas mano, pior que a câmera da S9 é muito mais top que a do iPhone. Mas, eu uso o iPhone e pronto, acabou. Não é só pra dizer que tem um iPhone. Não é só pra dizer que tem um iPhone. Eu não gosto de Android. Odeio Android. Chegamos na Apple Store. Olha o tamanho da Apple Store. Eu quero ver primeiro então os Macbook, né querido? Quero ver Macbook, quero ver Macbook nesse negócio. Vamos ver os Macbook, Natália? Olha aí nossas crianças. Olha aí, ó. Seu lindo. Que música era o esse? Você nem gosta de Mac? Eu vou querer... Ó, esse aqui é o Wear. Macbook Pro. Sabia que eu tava esquecendo de um bagulho. O adaptador, mas eu posso comprar aqui na Apple mesmo. Eu vou pedir pro cara. Eu quero o Macbook Pro. Vamos lá. A configuração do Macbook Pro. 15 polegadas e 7. Pergunta pro cara. Vamos lá. Desculpe. Sim. É o que eu tenho aqui? Sim. Eu preciso um Macbook Pro. 15. Com touch bar. E com 7. I7. Então, esse computador é o que você está procurando. Com touch bar. Com touch bar. Ok. Os caras já trouxeram minhas coisas aqui pra cá já. Já estão ali esperando ali, ó. Minhas coisas estão tudo ali na sacolinha já. Bonitinho. Agora eu só estou esperando a Natália voltar do banheiro com o dinheiro pra poder pagar os negócios. E a loja fecha daqui 4 minutos. Fecha 10 horas. Estou aqui ligando pra ela agora, mas ela não está atendendo. Se ela não chegar em 4 minutos, ela vai ficar pra fora. Ei, caramba. Amor, você precisa correr. A loja vai fechar daqui 3 minutos. Se você não chegar aqui, você não entra. Vamos lá. Acabei de comprar isso aqui, ó. Comprei um Macbook. Pra mim. Top. Igual esse aqui que vocês estão vendo aqui. Igual esse aqui, ó. Quer ver, ó. Igual esse aqui. Esse jeito aqui. 1,5. 8GB. 556 de HD. Acabei de comprar um iPhone XS. Cadê? Que é um iPhone XS. 256. Branco. Muito louco. Essas foram as coisas que eu comprei agora. Aí você está perguntando quantos que eu paguei? Bom, no iPhone eu paguei 1.149 dólares. Essa é minha nota? Não, não, não. No iPhone eu paguei 1.149 dólares. E no computador eu paguei 1.999 dólares. Paguei no computador. Nesse computador aqui. Caraca. Dinheiro, hein. Deu 3.352 reais. Isso é por isso que nós pesquisamos várias vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aqui é outro. 3, 3, 5, 2. Você mandou 100 dólares a mais para ele. Mano, os caras fazem toda a operação pelo celular, velho. A Apple é fogo. Os caras são muito ninja. O cara não tem caixa, velho. Todo mundo autorizado a receber, a pagar, a fazer tudo. Toda operação é uma única pessoa que faz, cara. Na Best Buy foi a mesma coisa. O mesmo cara que me vendeu, foi o mesmo cara que pagou. Só que o cara foi para um computador. Ele tá fazendo tudo pelo celular, velho. Toda operação ele tá fazendo pelo celular, meu. É, a Apple é muito inteligente, cara. Meu Deus do céu. Ó, é uma loja clean, ó. Tá ligado? Só as mesonas. É um padrão mundial. Isso aqui no mundo inteiro a loja da Apple é exatamente igual essa aqui. Cara, os caras... A Apple é... É por isso que os caras são hoje a segunda empresa mais valiosa do mundo. E fica brigando o tempo inteiro com a Amazon, né? A empresa vale mais de um trilhão de dólares. Mano, o bagulho o cara imprimiu ali embaixo, velho. Você nem viu o cara imprimido, né? Sai tudo da mesa, o caixa é aqui. Puta que pariu. Obrigado. 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 Nossa, mano. Eu tava gravando isso. Eu falei agora há pouco. Tipo, é tudo invisível. Você não vê. Todo o cara que trabalha aqui... Não, não. Tem uma máquina colada de baixo. Uma máquina mó fininha assim, que imprime os bagulho, tá ligado? Mano, eu fico de cara porque todo mundo cobra, todo mundo faz tudo. Não tem isso. Ai, passa lá no caixa. E na Best Buy também. Qualquer um tem uma autonomia pra receber. Só pra escondir. Ai, passa lá no caixa, porque não sei o quê. Eu odeio o seguinte. São normas da empresa. Ninguém resolve teu problema. É. É normas da empresa, ponto final. Não tem nada a ver com isso. Em outras palavras, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tô a fim de te ajudar. Só estou aqui fazendo meu trabalho. Dá algum B.O. O próprio cara já resolve pra você. Já cobra. Isso é louco. Chegamos em casa. E aí eu comprei o quê, ó. Comprei essa lente aqui. Uma lente 2470 da Sony. Uma lente dessa aqui no Brasil. Ela vai custar uns 14 mil reais. Uma lente dessa aqui, ó. Eu paguei 2.200 dólares. O quê? O que foi? Você não gostou? É que a minha é mais top. A Nath comprou esse fone aqui da Beats. Quantos fones, você lembra? 239. 239 dólares. Pô, não do caramba da Beats. Ah, não tão top quanto o meu, né, meu amor? Mas é legal. O que mais que nós compramos aqui? Comprei uma pulseira nova. Comprei um adaptador pro MacBook que eu acabei de comprar. Carregador pra minha câmera. Comprei dois cartões de memória de 128GB. Um iPhone novo de 256GB. Olha aí. E comprei um MacBook Pro Touch Bar do novo modelo. Muito louco. A caixinha tá aqui. Olha que momento especial. Você vai ver em primeira mão o MacBook sendo aberto. Uou. Olha que coisa linda. Caraca. Olha que coisa maravilhosa. Olha, velho. Que delícia, hein? Olha isso, cara. Que magnifique. Que doideira, cara. Que doideira. Tô muito feliz, hein, gente? Caramba. O iPhone eu não vou nem abrir agora. Porque eu tenho que configurar um monte de coisa. Fazer backup. Eu vou deixar até ele aqui que eu tô broxado. Pressione a tecla, comando enquanto... Mano, só um bagulho que dá dó. É você jogar todas as caixas fora, tá ligado? Porque quando você vai voltar pro Brasil, você não pode levar as caixas, né? Faz o espaço e tal. E várias coisas. Dá alfândega, essas coisas na bunda, né? Aí você tem que jogar fora. Uma caixona bonita dessa. Dá uma dó. Vai fazer o quê, né, Brasil? Fazer o quê? Ah, do iPhone eu não vou jogar não, né, amor? O que você acha? Não. Ah, do iPhone eu não vou jogar não. Do iPhone eu vou levar. Da iPhone eu vou levar. E comprei também essa bolsa pra câmera aqui também. Essa bolsa daorona. E é isso, tem mais alguma coisa que eu comprei, amor? Um adaptador? E é isso, pessoal. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nossa, eu tô muito cansado. Você ficou linda, meu amor. Você ficou linda. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue o negócio no Instagram. Thiago Fosseco Oficial. Gente, eu tô muito cansado. No Brasil é duas horas da manhã. Aqui é onze ainda. Aqui é onze horas. Então segue o negócio no Instagram. Thiago Fosseco Oficial. Pra acompanhar tudo que a gente tá gravando. Tudo que a gente tá fazendo. Todas as coisas que a gente tá fazendo. Nossa, eu tô muito cansado, gente. Desculpa. Nossa, eu tô muito cansadão. E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. A nossa Saga dos Estados Unidos continua. A gente vai continuar aqui. Hoje foi o nosso primeiro dia inteiro aqui, né? É. Nosso primeiro dia inteiro aqui nos Estados Unidos. Chegamos... A gente chegou no meio do dia ontem. Então, ou seja, o primeiro dia foi hoje mesmo. E é isso, gente. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Então é isso aí. A gente se vê aqui no YouTube todos os dias nesse mesmo canal. E fica ligado que a Saga dos Estados Unidos continua. E é nóis.